E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu não tô muito de boa. Rapaziada, o negócio é o seguinte, acabou de acontecer uma coisa aqui em casa, mano, foda, mano. Aconteceu uma coisa aqui que tipo, que me deixou, mano, em choque, que foi a respeito da Camila, né? Quem acompanha aqui o canal, lembra que eu fiz um encontro com uma garota, né? E no meio do caminho, eu me encontrei com o Miguel, né? E eu troquei de carro com ele. Eu saí do Porsche e fui pro Uno. O Miguel tava me esperando com o Uno, como se a Porsche fosse emprestada. E assim, ela não gostou nada desse teste. Ela ficou brava comigo, ela disse que isso não era uma coisa pra se fazer com os outros, que não deveria ter feito isso. E mano, a menina ficou totalmente, tipo, agressiva na hora. Ficou brava de um jeito assim, onde ela foi pra cima do carro, bateu no carro, quebrou o vidro do carro. Ela fez, mano, um escândalo. Ela fez, tipo, um escarcel, rapaziada. Cês não têm noção. E assim, ela não queria pagar o conserto disso. Ela disse que ela não tinha culpa, o que, na minha opinião, não é verdade. Ela tem culpa, sim. Fui atrás dela, fui na frente da casa dela, mano. Foi várias situações, né? Até que, do nada, ela resolveu entrar em contato comigo e falar que ia pagar o parabrisa do carro que ela quebrou, né? E eu falei, mano, será que é verdade? Será que ela vai pagar mesmo? Porque a menina, até agora, tinha se negado de pagar. E agora, do nada, ela, tipo, vai pagar, né? Tipo, poxa, mano. Quando a esmola é grande, o santo desconfia, né? E ela queria ver o carro antes de pagar, né? Ela pagou o carro. Mas, rapaziada, ela deu prejuízo, mano, porque ela entrou aqui, né? Eu não tava muito afim de deixar ela chegar aqui dentro de casa. Não tava afim de deixar ela entrar aqui. E aí, ela entrou, né, mano? E ela olhou o carro, ela tirou foto, ela viu que tava quebrado mesmo. Botou defeito, falando que uma parte já estava quebrada, que não era culpa dela. Mas, ela pagou. Ela pagou. Por incrível que pareça, ela pagou. Só que, no final, ela fez uma coisa que eu não esperava de coração, rapaziada. Que foi terminar de quebrar tudo, mano. Ela pegou um martelo, velho, que tava ali de bobeira. Arrebentou o vidro do carro, mano. Arrebentou o vidro do carro. Eu vou mostrar pra vocês, mano, o que que aconteceu, rapaziada. Eu vou mostrar pra vocês e aí vocês me falam a opinião de vocês a respeito disso. Tipo, eu tô em choque. Eu não esperava de jeito nenhum que um negócio desse acontecesse. Então, assim, vou colocar aqui pra vocês, mano. Ela entrou aqui em casa. Fiquei feliz, mano. Falei, pô, mano, a mina vai pagar o carro agora e eu não vou ter mais problema com isso, né? Vou arrumar o Uno, não vou mandar de Uno. Mas, mano, o que ela fez, mano, tipo, perdeu, assim, a noção, mano. A noção, rapaziada. Vocês vão ver aí. Vou colocar aqui. E aí vocês vão concluir junto comigo. Deixa um like aí no vídeo. Deixa um like que ajuda aqui pra caramba. Não resolve o problema, mas ajuda o canal, né? E a gente traz mais vídeos também quando vocês deixam o like. Me segue lá no Instagram, que é esse daqui, que eu ando postando vários Reels por lá. Posto os shorts aqui também no YouTube, 3 horas da tarde. Ativa o sininho aqui do YouTube, porque tem saído muito vídeo aqui, né? Tem saído bastante vídeo legal aqui no canal. Então, deixa o sininho ativado aí. Agora, mano, eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu. Vocês vão ver agora. Pronto aí. Quanto que deu? 489. Maluquice, velho. Pra que isso? Nem foi tudo isso. Tom, faz o fixo. Coloca o seu chave. Eu tô apagando o vidro, então esse vidro é meu, né? Então, se puder mandar um... Um estreia pra mim tomar uma coquinha? Vou mandar um estreia. Ué, eu tô falando. Tá feito, né? Esse vidro, então, é meu. Você ia ser o nada. Você tá pagando pelo conserto que você estragou. Calma. Não, 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 não. Ô, ô. Meu, pra que isso? Agora, você vai ter... Pra que isso, mano? Para. Para. Para, velho. Quer dar uma batidinha também? Não, para, velho. Pra que isso? Abre o portão pra embora, por favor. Apaga essa bosta, não tá? Não tem bem, eu não tava. Eu tava no mesmo lugar. Eu tô aqui, tá que bom. Vai demorar pra abrir aqui? Caraca, mano. Caraca, velho. Pra que isso, meu? Tu é doente, menina. A menina é maluca, mano. Tu é maluca, é? Não tem problema, velho. Que isso, mano? Não tem problema, tio. Você é louco, mano. Isso é pra você aprender a não ficar fazendo esses testes de bosta, porque eu sei muito bem quem você é, tá? Parado. Agora, eu vi quem que você é. Você precisa ir no psiquiatra? Precisa ir no manicômio. Tio. Que merda foi essa, mano? Alô comigo, aí. Eu fiquei em choque agora, hein, mano. Mano, olha o que ela fez no carro lá, mano. Desce lá pra ver. Nossa, mano. Ela pagou, tá ligado? Mas o que que adiantou, mano? Caralho, vai tomar um susto, mano. Cara, você traçalhou o vidro. Traçalhou o vidro, mano. Nossa senhora, mano. Vai lá, viado. Olha o que eu fiz no vidro, mano. Ah, não, mano. Ah, ô louco, mano. Que merda é um pilantra, mano. Olha que minha pilantra, mano. Ah, não, pai. Ó, louco, mano. Para que fazer isso com o bagulho, velho. Olha, rapaziada. Tá bom com o vidro, mano? Nossa, vai ter buraco. Olha. Vou deixar o martelinho aqui. Eu marquei, mano. O perigo, hein, mano. Ainda... Mano, tem gasolina aqui, ó. E se ela bota fogo em tudo, mano? Não posso fazer isso, mano. Vou ter que mudar de casa, mano. Com certeza. Vou ter que mudar de casa, viado. Mano, olha isso, velho. Olha o buraco. O que é isso, mano? O que é isso, mano? É um pedaceiro, ó. O que é isso, mano? Olha, mano. Mano. Que doida. Tem problema, viado? Com certeza. Tem problema, mano. Não, meu irmão. Isso aí não, tio. Caraca, velho. É um buracão. Cara do baixo. Que doido do mundo. Rapaziada, tem choque, mano. Tipo, eu não sei nem o que eu falo, tá ligado? Nossa, velho. Eu tô com medo aqui, ó. Eu tô dando graças a Deus aqui, mano. De ela não ter feito nenhuma maldade com a caminhonete aqui e com o Porsche, mano. Aquele martelinho ali. Caraca, o negócio foi um regaço, tio. Você é louco? Não, meu Deus do céu. Caraca, que susto, velho. Ai, rapaziada. Vou fazer o seguinte, mano. Eu vou parar por aqui de gravar. Preciso dar uma respirada, uma acalmada. Aí eu concluo isso aqui pra vocês. Ainda conversa mais sobre esse assunto. Por que tu mantou o teu passado, né? É isso. Caraca, mano. Então tá, né? Ainda bem que ela já pagou, né? É. Pois é, rapaziada. Vocês viram, mano. Tive que, tipo, terminar esse vídeo agora. Não consegui terminar na hora que aconteceu a situação. Vi... Moleque, eu tô em choque. Tô em choque. Tô em choque. Eu não esperava uma parada dessa acontecer. Nem a pau, né? Achei que ela ia apagar, que ela ia reclamar. Poderia me esculachar. Esculachou, né? Ela esculachou. Bem folgada ela, por sinal. E... Mas eu não esperava, mano, que ela ia fazer isso, mano. Tipo, de pegar alguma coisa daqui e, tipo, começar a arremessar com força no carro, mano. Ai, rapaziada do céu, mano. Me dá e me paciência, senhor. Me dá e me paciência. Dá e me paciência, senhor. Bom, vamos fazer o seguinte, mano. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Deixa o likeão aí. Se inscreve aqui no canal. E comenta aí embaixo qual que é a opinião de vocês a respeito desse acontecido. Deixa aí nos comentários que eu vou estar de olho. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até o próximo vídeo que a gente vai dar um jeito nesse parabrisa. Então acompanhem os próximos vídeos aí. Beleza? Vamos indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até o próximo vídeo. Fui!